Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer o reset das tintas da sua impressora Epson L800 e outros modelos similares, que estão com essa gota aqui acesa, no computador aparecendo esse erro, dizendo que está o x aqui no amarelo. Existem dois meios para você fazer o procedimento de reset. O primeiro é o mais normal de todos, que é o padrão da Epson, é você ter o MyEpson portal instalado, você pode estar instalando aqui, e fazendo o procedimento via aqueles códigos de tintas, que você pode estar encontrando aqui em nosso fórum, www.forumsulink.com.br, vai abrir aqui na guia Downloads, vem aqui em Epson, Impressoras, e tem aqui, ó, ID, Cereais de Tintas. E aí você pode estar fazendo o download, né? Se a sua impressora é quatro cores, esse aqui, e se a sua impressora é seis cores, é esse aqui. Aí você clica aqui, faz o cadastro antes, né? Fica logado aqui tudo certinho, para você ter acesso a esse botão Download do arquivo. E aí você vai fazer o download, que é esse documento aqui, ó. Ele é um código de tintas aí, né, que tem para todas as cores aí que você está utilizando. Se você não consegue fazer com esse procedimento do MyPortal Epson, que às vezes ele dá muitos problemas aí, né, existe outro método, né? Então aqui ela está pedindo aqui o x, ó, daí você apertaria como, no caso, né? Daí está pedindo para instalar, mas nós não vamos fazer assim, não. Nós vamos baixar o wiki reset, que também temos aqui disponível em nosso fórum, ó. Você vem nos Downloads, vem em Impressoras, e aqui tem Epson Utilitários, ó. Nos Utilitários tem alguns outros softwares, né, mas a gente vai utilizar esse aqui, ó. Utilitário wiki reset, para o Windows, no caso, né? Então está aqui, ó, o programa é assim, ó. Mas vai clicar em Download do arquivo, e vai fazer o download aqui desse documento, ó. Você tem que ter o InRAR instalado, se você não tiver o InRAR, nós também temos aqui disponível. Você pode estar localizando, né, mas vamos clicar aqui, ó, botão direito, extrair aqui. Ele vai pedir uma senha, senha padrão aí, é Sulink, e vai dar um OK. Veja que ele já jogou para cá, ó, a pastinha. Vamos abrir. E está aqui, ó, software wiki reset, vamos executar, e fazer a instalação dele, né? Deixar essa janela aqui de lado, que depois nós vamos mostrar para vocês aí, tudo certinho resetado, né? Executando aqui a instalação, vai dando andamento aí, ó. Ó, clica aqui, ó, para você jogar no desktop, OK. E ele vai criar o ícone aqui na área de trabalho, né? E está pedindo se você já quer abrir. Nós já vamos abrir já direto, né? Mas o íconezinho é esse aqui, ó. Então abriu aqui. Verifique que aqui ele está fazendo um mapa downloads, ó. Porque sempre o pessoal, o desenvolvedor aí desse software, ele está atualizando as impressoras, as outras funções, né? Então sempre que você abrir aí, talvez ele peça para fazer aí o download. E aí você deixa. Deixa ele executar aí tudo certinho, né? E ele vai abrir o programa e vai aparecer do lado aqui as impressoras que estão conectadas, né? Fechou, vai abrir novamente, né? Se não abrir, você executa aí de volta o software, né? Vamos esperar ele abrir aí. Aí, ó, abriu novamente. Ele está dizendo aqui que eu tenho algumas impressoras instaladas, né? Verifique, ó. Essa aqui está dizendo que é pelo Wi-Fi. Essa aqui, ele não oferece suporte, então ele fica com uma interrogação. E a L800, ele está dando aqui que está sendo via USB e está dando as opções, né? Então, veja que para cada modelo de impressora, que nem nessa 845, ele tem algumas opções. Nessa L800, ele tem mais opções. Então, a única que nós vamos verificar aqui, ó. Primeiro passo, ó. Em Clevos, vem aqui para fazer uma leitura, ó. Veja aqui, ó. O Cyan está com 91%, Magenta com 41%. E o único que está com zero é o Yellow, o Amarelo no caso, né? Então, você só vai conseguir fazer o Reset quando chegou ao zero. Se não estiver no zero, você não vai conseguir fazer o Reset. Então, beleza? Vamos fechar. Daí você vai apertar aqui, ó. Reset. Ó. Deu o Reset. Vamos fazer a leitura agora. Ó. Por um que me pareça, ó. Ele aceitou 100%. Vamos ver se isso é verdade, né? Vamos dar, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Operacional. Então, normalmente, ele só reseta a cor que está pedindo, né? Mas, por sorte, aí, isso aqui ele resetou todos, aí, ó. E está ok, né? Veja como que ficou cheio, ó. Deixei a tela aberta aqui para mostrar certinho, né? Mas funcionou, beleza. Veja que na impressora, ele já apagou a luz da gota, né? Mas não se preocupe se, às vezes, no seu modelo, aí, ele só resetar a cor que estiver pedindo, né? Aqui, está resetou todos, aí. Talvez seja uma nova função, aí, que eles liberaram no software. Mas, normalmente, ele só estava resetando, aí, uma da... Só a cor que chegou a 0%, né? Mas está operacional agora. A gente pode fazer o que quiser. E bacana aqui nesse software, pessoal, que você pode fazer aqui, também, o Reset dele, né? Ó. O Reset do próprio equipamento, ó. Está com 10% aqui. Você viria aqui, ó. Reset. Só que, daí, ele pede Key, né? Daí, você tem que usar as Keyes, aí, para estar fazendo os procedimentos. Que, também, nós temos, aí, disponível no nosso fórum. Você vem aqui em Loja Virtual, ó. E tem aqui, ó. Keyes. Daí, você compra Key, aí, para uso único, né? Ou, se você quiser o Reset, nós temos o Reset geral, também, né? Você vem aqui em Downloads, ó. Que nem no caso dessa L800, né? Vem aqui em Epson. Beleza? Vem aqui em Resetters. E aí, você localiza, aí, a da sua impressora, né? Aqui tem L805, né? Mas, seria o meu, tipo, procurar do seu modelo, né? L800, fazer o download do arquivo. Só que, lembrando que, para alguns softwares, alguns documentos, você tem que ser um usuário VIP, aí, do nosso fórum, né? Beleza. Aqui, mais algumas informações do Wikireset, que é bacana vocês estarem vendo, né? Aqui, você consegue fazer uma limpeza de cabeçote. E, aqui, o Ink Charge. O Ink Charge é uma limpeza mais pesada, né? Aqui, você fazer a verificação de jates, né? Ó, vamos dar uma impressão aqui, ó. Vamos ver como que ele vai... Ó, tá pedindo aqui, ó. Imprimir, ó. Tá atualizado, ó. E, beleza. Resetou todas, né? Ó. Às vezes, ela pode dar algum erro de comunicação aqui, ó, pessoal. Aí, você refaz aí o procedimento, né? Mas, a princípio, deu certo. Vamos ver aí como que vai sair. Nesse caso aí, ó. Tá falhando aqui, ó. Magenta Light. Ó. Tá saindo errado, né? E, nós vamos ter que tá fazendo essa correção. Mas, o reset das tintas aí, deu tudo certo. Vamos fazer uma leitura novamente, ó. Tá indo em 100%. Beleza. Podemos fechar o software aí. E, funcionou tudo certinho. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o procedimento que vocês conseguem fazer. E, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato conosco ou criando um post lá no nosso fórum. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.